Hoje nós temos aqui uma gola maravilhosa, outros produtos como você está vendo do lado de cá, mas tem essa gola linda que a Vitória Quintal vai ensinar para você daqui a pouquinho. Mas ela fez esta gola com um fio maravilhoso, porque esse fio é maravilhoso? Porque é cor descorrente! E a Cisne traz para você hoje esse fio que é novidade, é o fio Todo Dia Colors. Gente, lindas cores para você fazer lindos trabalhos. A coleção de fios Cisne se destaca pela variedade, excelente qualidade, sempre desenvolvida com todo carinho para você que adora confeccionar lindas peças. E a novidade hoje, então, se a marca é Cisne, Todo Dia Colors. Procure aí no armarinho perto da sua casa, na sua cidade. Pede assim, olha, eu quero um fio da Cisne Todo Dia Colors. E se você não encontrar aí na sua cidade esse fio, você deve ligar no 0800 702 1310 ou acessar o site coltscrafts.com.br e pedir. Falar, olha, eu quero na minha cidade. Entre em contato com o dono do armarinho aí na sua cidade também e fala para ele, olha, liga lá na Colts. Pede para ter todo dia. E só lembrando a você que este fio é mais arredondado. Dá uma olhadinha nele. Ele possui um toque extremamente macio e são 16 lindas cores matizadas. E tem um grande diferencial, gente. O anti-peeling. Ninguém gosta de vestir uma blusa ou uma peça linda que tenha bolinhas, né? Não. Esse fio não forma bolinhas. Olha só que maravilha. E esse tratamento, que é dado ao fio, garante peças mais duráveis, macias e mais confortáveis. Além disso, sua metragem é ideal tanto para roupas de adultos quanto para roupas de crianças. Tá aí, fio da Cisne. Marca Cisne é Coats Corrente. Todo dia Colors. Então, não esqueça de ligar no 0800 702 1310 e pedir aí para saber qual é o endereço da loja que tem este fio. Ou você pode acessar o site coachcrafts.com.br. E este fio aqui, a Vitória Quintal recomenda. Tudo bem com você? Eu tô, minha querida. Bom ter você aqui. Ótimo. Esse fio é lançamento, Rita. Ele é novo, chegou agora. E quando as pessoas compram assim, né? Vou mostrar esse aqui, por exemplo. Vou pegar um minutinho aqui na mão. As pessoas compram ele aqui assim, dá a impressão que ele só é colorido assim, né? Mas ele forma nuances lindas. Quer ver, ó? Vou te mostrar uma blusa que foi feita com esse fio. Olha isso. Que lindo! Olha isso como fica. Tá vendo? Esse é essa cor aqui. Olha que graça. Lindo, Rita. Então, ele forma listas. Olha esse tom. Fiz aqui uma pelerine. Eu peguei uma receita da capa da minha revista número 5. É uma capinha que tem lá pra você usar. Olha isso. Então, você vai trabalhando e o fio vai formando as listas. Tá vendo? Olha. Fica muito legal. Sem contar... Diferente de ficar todo mesclado. Tudo aquilo que você falou. Olha a maciez que tem esse fio, né? Olha a delicadeza que é. Nossa, que delícia. E olha que cor mais chique, né? E aquela golinha ali que a gente fez, você vê que formou listas também. Formou listas. E o que é legal, como vem com 250 metros, deu pra fazer aquela golinha, sobrou quase que a metade do noveno. Uau! É um fio econômico ainda. Sobrou um pouquinho mais de um quarto. E as cores são lindas, 16 cores pra você escolher aí o que você quiser, pra você fazer peças lindas. Esse tom de azul, por exemplo, pra você fazer uma peça, um colete, por exemplo, pra você usar com uma camisa branca por baixo, uma calça jeans. Nossa! Fala a verdade. Arrasou! Arrasou! Viu? Elas vão precisar, então, de um novelo, desse Todo Dia Color, e agulha para tricô número 5. Número 5. Número 5. Elas vão colocar 50 pontos na agulha e elas vão começar fazendo seis carreiras de tricô. Lembrando, carreira é única. Ela começa e ela termina. Isso é uma carreira. Quando a pessoa vai até o final, vira e volta, isso se chama cordão de tricô. Então, na realidade, eu poderia dizer assim, que pra cada cordão são duas carreiras. Ou pra cada carreira é carreira mesmo. Ou eu digo pra elas fazerem seis carreiras de tricô, ou então três cordões de tricô pra começar. Ok? Ok. Essa é uma dúvida que muita gente tem. Se carreira é única ou se carreira vai e volta. Não, carreira só vai. Foi é uma carreira. Voltou, você conta como segunda. E cordão, porque às vezes na receita tá escrito assim, fazer três cordões de tricô. Seriam seis vezes. Uma ida, a segunda volta. A três vai, a quatro volta. A quinta vai, a sexta volta. Ok? Faz de conta que eu já coloquei aqui 50 pontos e já fiz aqui. Ou três cordões de tricô, ou então seis carreiras de tricô. Ok? Aí, daqui pra frente, nós vamos fazer o ponto tijolinho. O que que é o ponto tijolinho? Elas vão começar fazendo cinco tricô. Então, um, dois, três, quatro e um cinco. E depois, cinco meias. Então, eu ponho o fio pra trás e cinco meias. Um, dois, três, quatro e cinco. Na volta, eu não terminei com cinco meias. Na volta, eu vou começar ao contrário. Eu vou fazer cinco tricô e depois que é o cinco meias. Então, eu venho aqui e vou fazer cinco tricô. Um, dois, três, quatro, cinco. E vou fazer cinco meias. Seis carreiras dessa maneira elas vão fazer. Do lado do direito, cinco tricô, cinco meias, cinco tricô, cinco meias. Do lado do avesso, ao contrário. E quando der as seis carreiras, nós vamos inverter. Pra ficar o quadradinho diferente, o tijolinho diferente. Aqui, olha, começou com cinco tricô, cinco meias. Cinco tricô, cinco meias. Dá pra ver direitinho o tijolinho, não dá, Rita? Dá, dá sim. Na volta, voltou ao contrário. Aí, de novo, começa novamente. Cinco tricô, cinco meias, seis carreiras ao todo. Então, seriam três carreiras do lado do direito e três do lado do avesso. Depois, eu quero inverter o tijolinho. Então, eu começo diferente, ó. Agora, eu começo com cinco meias e cinco tricô. Por quê? Aonde aqui tava o tijolinho em tricô, vai ficar em cima o tijolinho em meia. Pra ficar o trançado. O trançado. Viu? Aí, elas vão fazer isso 70 centímetros. Daqui até aqui, tem 70 centímetros. Eu não comecei com seis carreiras de tricô. Então, eu vou terminar também com seis carreiras de tricô. Só isso. Tá pronta a peça. Aí, arrematou. Vai vir aqui. Vai pegar a peça nessa posição. Dobra a minha parte aqui, assim. E venho com essa aqui, Rita. E vou prender aqui até um certo pedaço. Eu vou pôr aqui o alfinetinho, mas elas vão costurar em casa, ok? Venho aqui, olha. Coloco aqui. É uma peça, Rita, que faz assim numa tarde, entendeu? Isso é que eu acho legal. E a sua proposta é muito boa em relação a isso, Vitória. Porque a pessoa vai usar à noite. Marido convidou pra jantar. Eu quero uma peça diferente. Aquele vestidinho preto, né? Aquele básico. Foi uma bolinha por cima. É só colocar uma bolinha, vai mudar tudo. Ou então, assim, também, a pessoa que vende, Rita. Imagina uma pessoa que vende se ela usar muito produto e se ela ficar dias fazendo a peça. Na verdade, demora. Quando ela vai vender, o valor que ela vai ter que cobrar não dá certo, ok? Nós vamos dar uma paradinha aqui, porque eu quero que você aprenda a fazer uma peça tão rápida quanto essa pra ganhar muito dinheirinho fazendo as pecinhas e deixando todo mundo feliz, né, Vitória? Isso aí. E é isso mesmo. A Vitória quer ensinar você a fazer peças rápidas, lindas, pra você trabalhar bastante, com prazer e ganhar o seu din-din. E ficar bonita também. Como? Nesse DVD. A Vitória Quintal ensina você a fazer cinco lindas peças, peças maravilhosas, rápidas. E além do DVD, nesse kit da vitrine do artesanato, vai também a apostila, com todos os detalhes, as receitas, tudo, tudo pra você fazer estas peças. E esse kit da vitrine do artesanato não traz só DVD e apostila, não. Traz também 14 novelos pra você produzir as peças sugeridas no DVD e na apostila. E vem ainda três agulhas. Gente, kit completo. Basta você ligar na vitrine do artesanato e pedir. Anote aí o telefone pra você pedir esse kit da vitrine do artesanato. 0800-380-2000 Ou, pra quem é da Grande São Paulo, 3382-2000 Ou mesmo na loja virtual, no site vitrinedoartesanato.com.br Peça e faça estas lindas sugestões pra Vitória Quintal. E se você ligar, né? Se você ligar e pedir aí esse kit, você tem um presente maravilhoso, uma eco bag, pra você guardar os seus fios e levar pra onde você quiser. Tá aí a sugestão, então, da vitrine do artesanato. E com Vitória Quintal a gente continua daqui a pouquinho, viu Vi? E você viu que cores lindas que tem, né? Lindas. E as sugestões são lindas. O DVD tá demais. Não perca. Mas também não perca, porque tem outras coisas pra você aprender hoje. Nós vamos terminar essa gola. E tem sugestão também da Vitória. Mas é já, já. A gente volta. Pra você que curte o Arte Brasil e sabe que fazer artesanato é muito bom pra mente, eu tenho uma dica muito legal. Na verdade, eu não. Quem tem essa dica é o Guilherme. Olá, tudo bom, Rita? Como vai? Eu tô ótima e tenho certeza que vou ficar melhor com as suas educações. É isso mesmo. Com saúde total, né? Este é o livro Saúde Total. Um livro com mais de 300 mil exemplares vendidos. É um livro que ensina você a fazer tratamentos naturais em casa, com frutas de hortaliça. Vou dar alguns exemplos pra você ver como é muito fácil utilizar este maravilhoso livro Saúde Total. Olha só, pra quem tem problemas com o colesterol, que é um dos principais causadores das doenças cardiovasculares, vai aprender a utilizar a berinjela. Vai cortar em pequenos pedaços, deixa em um litro de água de molho. Depois de quatro, cinco horinhas, vai tomar somente a água da berinjela. Somente a água. Não tem gosto de nada. Tem gosto de água, eu costumo dizer. E se você quiser ainda emagrecer, utilizando essa mesma dica, ou seja, baixar o colesterol e emagrecer, vai espremer o suco do limão. Fica delicioso, geladinho. E é muito saudável. Eu faço um convite pra você, durante 15 dias, você fazer essa experiência que é maravilhosa e é muito boa. Pra quem tem problemas de dores nas articulações, artrite ou reumatismo, vai colocar no liquidificador a beterraba, a cenoura e o pepino. Vai fazer um suco, é o suco rosa, o suco pink, que é muito bom pra artrite, reumatismo, dores articulares. Também, essa dica está no livro Saúde Total. Ah, mas meu problema é bronquite. Vai aprender a utilizar o abacaxi com mel ou a casca da laranja pra enxaqueca. Às vezes a pessoa tem problemas de enxaqueca, vai fazer o chá da casca da laranja. O suco da laranja com o suco da alface é muito bom pra quem tem insônia, tem dificuldade em dormir à noite. E olha só, Larreta, o mais legal é que tá tudo no livro Saúde Total. É como se fosse o dicionário da saúde. Olha, hipertensão arterial, o que eu faço pra pressão alta? Virando a página, o que eu faço pra depressão, labirintite? São 1.200 dicas de tratamentos naturais pra você fazer em casa através do livro Saúde Total. Muito bom, não é mesmo? Então, pra ter saúde total... Saúde completa. Saúde completa, saúde total. É isso mesmo. Este livro não tem na livraria, tem que ligar agora no 0800 444 2000. Adquirir o Saúde Total mais o Saúde Total na cozinha com receitas culinárias ganha vários presentes, inclusive polivitamínico e o livro Como Encontrar a Paz Interior. Este é presente adquirindo agora o livro Saúde Total. Precisamos de saúde, precisamos de paz, então saúde total. É isso mesmo, completo. Repete o telefone pra gente. 0800 444 2000, ligue agora. Aí, olha, o telefone 0800 444 2000 pra você ter saúde. E Regina, você aprendeu agora a ter saúde, hein? Agora, com certeza. Saúde total, Regina! Olha que delícia, gente! Isso é bom demais, sabe por quê? Porque você vai produzir muito mais, vai dormir melhor, vai ficar de bem com a vida, é ou não é, Vitória? Eu acho. Faz artesanato e se alimenta muito bem, cuidando da saúde. Só vai ficar como eu estou, de bem com a vida. Isso é bom demais. E aí, Lia querida, nós paramos unindo as partes. Uniu as partes. Só que elas não vão costurar até em cima. Elas vão costurar só até um pedaço aqui, olha, quer ver? Vem aqui, olha, elas vão costurar só até esse pedaço. Essa ponta aqui eu deixo aberta. Aí elas vão pegar três botões, do jeito que elas quiserem lá, e vão pregar os botões só como um acessório. E aí vai colocar a peça. Aí vai ficar daquele jeito lá, tá vendo? Olha, que ideia. Então o botão não abre, ele simplesmente é um enfeite. Ele é um enfeite, ele é uma decoração. Eu posso fazer essa peça com uma lã mesclada todo dia, colors, eu posso fazer com uma lã lisa, eu posso fazer de linha. Aí vai a vontade delas. Se a pessoa quer um pouquinho mais larguinha aqui, ao invés de fazer 70 centímetros, faz uns 80, entendeu? Ele fica um pouquinho até maior aqui. O legal sempre de fazer essa peça, Rita, é fazer e já ir experimentando nelas se deu um tamanho legal, ok? Pra ficar como golinha, não pelerine. Como golinha, não como pelerine. Aí eu queria assim, hoje eu trouxe aqui mais uma dica bem rapidinho, mostrar aqui um gorro. Olha, tá na última moda gorro, gente. É uma coisa assim impressionante. Você sai pra rua, todo mundo usando o gorro. E esse ele tem um detalhe diferenciado, que ele parece até como se fosse uma boina, né? Então eu trouxe aqui rapidamente pra passar pras meninas, porque tem um monte de gente perguntando como que faz esse gorro. Então é assim, olha. Elas vão utilizar só um novelo também. Eu fiz o meu com a lancetim da marca Cisne, ok? Você viu que eu procuro sempre trabalhar com um novelo, dois no máximo, que é pra não encarecer as peças, especialmente pra quem vai vender. Pra fazer esse gorro aqui, Rita, elas vão colocar 80 pontos na agulha 6,5. E elas vão trabalhar 20 centímetros do ponto pipoca. Quando elas terminaram os 20 centímetros, elas vão fazer carreiras assim, ó. Do lado do direito, por exemplo. Dois pontos juntos, dois juntos, dois juntos, dois juntos, tudo em tricô. Se eu tinha 80 pontos, eu vou ficar com a metade. Vou ficar com 40. Virou. Vai do outro lado de novo. Mais uma carreira. Dois juntos, dois juntos, dois juntos, dois juntos. Se eu tinha 40, eu vou ficar com 20. Virou. De novo. Dois juntos, dois juntos, dois juntos. Se eu tinha 20, eu fiquei com 10. E aí, mais uma carreira, dois juntos, dois juntos. Se eu tenho 10, eu vou ficar com 5. Quando elas estiverem com 5 pontos na agulha, Rita, ela... Deixa eu pegar aqui, ó. Ah, você já trouxe um passo adiantado. Eu pego pra você. Eu trouxe um aqui aberto, ó. Prontinho, tá aqui, ó. É, eu estou diminuindo aqui. Aqui tinha os 80 pontos, tá vendo? Olha. Fiz os 20 centímetros de ponto pipoca. Aí, eu vim fazendo carreiras, dois juntos, dois juntos, dois juntos. Pra quê? Pra vir diminuindo a quantidade de pontos. Quando chegar aqui em 5 pontos, elas vão cortar o fio e vão passar o fio por dentro desses pontos. Olha, eu só passei por dentro, tá vendo? Passa, e aí vem aqui, olha, e franze, olha. Puxei. Ele já formou aquele bonitinho. Quer dizer, você cortou o fio do novelo, mas você deixou um tanto. Do novelo, deixou um pedaço, mais ou menos. Aí, você coloca nessas agulhas de tapeçaria, os 5 pontos estão na agulha, não estão? Aí, você vem e passa aqueles 5 pontos pra dentro dessa agulha. Eles estão aqui, olha lá, olha. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pontos. Coloquei, venho aqui, pego meu fio e vou puxar. Puxei, franziu. Pronto, fechou aquela parte bonitinha que fica aqui em cima do gorro. Aí, com esse fio, elas vão costurar essa peça de ponta a ponta, daqui até aqui. Pronto, fechei. Aí, falta esse detalhe. Esse detalhe, elas vão pegar 40 pontos, também na agulha 6,5. Elas vão fazer 6 centímetros do ponto sanfona 1 por 1. Então, o que elas fizeram? Uma tirinha. Olha aqui, olha, uma tira. Ah, ela feita separado. Separado. Aí, vem aqui, Rita, eu acho que certinho o meio da onde eu costurei, o meio tá bem aqui, olha. Aqui é o meio. Então, eu abro, meço também o meio dessa. O meio tá aqui. Eu vou colocar aqui, olha. Meio com meio. Meio com meio, pra ficar certinho. E vou costurar pra cá e vou costurar pro lado de cá. Pronto, já ficou aqui essa parte costurada. Aí, pra dar esse detalhe, elas vão só apenas virar aqui a ponta, virou, pega um botãozinho, prende aqui. Virou a outra ponta, pega mais um botãozinho e prende aqui. Quando elas prenderem com o botão, Rita, o gorro vai ficar isso, ó. Ele ficou preso só aqui a pontinha e a outra ponta. E aqui ele ficou assim. Quando veste na cabeça, ele fica bonito aqui na frente. Aí, o que é mais complicado aqui, que todo mundo fica assim, sempre perguntando. E o ponto pipoca, como que faz, né? Ah, mas o ponto pipoca, ela vai ensinar daqui a pouquinho pra você. Tá bom. Porque o que eu quero é que você que curte tricô, que curte crochê, que você faça junto com a Vitória Quintal. E a dica é você ligar na vitrine do artesanato e pedir este kit que vem com o DVD. Você vai levar a Vitória pra casa, pra ensinar aí na sua casa. O passo a passo dessas cinco peças muito lindas. Tem, além do DVD, uma apostila com todas as informações do fio que você deve usar, da agulha ideal para cada fio, para cada trabalho. Então, esse kit tá completo. DVD, apostila, vem também 14 novelos de lãs coloridas, cores lindas. É claro, sempre com a marca Cisne, né? Assinada aí pela Coutos Corrente. Nesse kit também tem três agulhas, que são as agulhas que você vai precisar para finalizar. Não só fazer, mas finalizar as suas peças. E se você ligar agora no 0800 380 2000, 3382 2000, ou então, se você acessar a loja virtual vitrinedoartesanato.com.br, você ganha de presente! Se disser que viu aqui no Arte Brasil, hein? Esta linda eco bag, pra você colocar os seus fios e passear por aí, pra fazer o seu tricô, o seu crochê. Então, não perca tempo, entre em contato com a Vitrine do Artesanato e peça esse kit completo. E com a Vitória Quintal, a gente volta daqui a pouquinho para aprender aí como fazer o ponto pipoca. Pode servir? Vamos lá. Intervalo, um copo d'água e a gente volta já. Não saia daí. De volta com o Arte Brasil, pra mostrar o seu artesanato. Você que entrou lá na página do Facebook. Que legal! Postou a foto do seu trabalho lá. Muito bom! E se você ainda não postou, anota aí o endereço. facebook.com.br P-Arte Brasil. Aí você vai lá, coloca o seu trabalho. Nós teremos um imenso prazer em mostrar aqui no programa. Sabe onde? Em que quadro que nós vamos mostrar o seu trabalho? No momento, Fã Arte Brasil. E você viu que hoje com a Vitória Quintal, nós aprendemos a fazer uma gola, um gorro em tricô. Mas você pode fazer crochê, exatamente como a Leonor Brás fez. Ô, Leonor, você não colocou sua cidade, não sei de onde você é. Mas a blusa ficou linda. Olha que blusa maravilhosa. Ponto diferente, gostei. Esse é que eu achei, hein, gente? Mas a Magda Amaral, lá de Itaguaí, no Rio de Janeiro, ela fez bordados em fita. Queria saber com quem você aprendeu, viu, Magda? Curti. Muito lindo os seus trabalhos. A Lida Valduga, de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, deixou um bebê muito lindo com esse casaquinho. Olha que lindo, que fofinho, gente. Charme. Parabéns, viu, Lida? A Lia Gabriela, de São Sebastião do Caí, no Rio Grande do Sul, fez pintura em tecido com flores. Gente, eu tô achando que ela aprendeu. Não, não posso nem falar. Tem tantos professores que ensinam pinturas aqui no Arte Brasil, ou uma pintura mais linda que a outra, que coisa boa, que bom que você gosta de artesanato, que você curte o Arte Brasil. Não se esqueça, nós estamos aqui no Canal Rural, de segunda a sexta, das três até as quatro da tarde. E se você perdeu algum detalhe, você pode entrar na página do programa, www.programaartebrasil.com.br e você pode rever a aula daquele dia. Sempre disponível lá na página inicial, tá certo? Do nosso site, www.programaartebrasil.com.br Você rever a aula e aprende, né? Vê os detalhezinhos, isso é importante. Então, Programa Arte Brasil, sempre! Não tem aqui, aproveite, ajude a divulgar. Tenho certeza que quando uma pessoa, você divulga, essa pessoa aprende a fazer artesanato, muda a vida dela, muda ou não muda? Você que tá por todo o Brasil, viajando, levando esse artesanato, não muda? E assim, você não pode dizer quais são os artesãs, porque tem bastante, mas eu posso dizer em qual canal que ela aprendeu. Aqui, lógico, no Canal Rural, no Programa Arte Brasil, porque esse programa aqui é maravilhoso, né? Eu sou suspeita, eu curto. É, eu também curto, tanto é que eu tô aqui, né? Oh, delícia! Gente, eu gostaria até de fazer um convite pra você. Talvez você tenha um amigo ou duas aí que ainda não conhece esse programa, né? Liga pra elas, fala, olha, liga lá no Canal Rural, a partir das 3 horas da tarde, tem lá o Programa Arte Brasil, com a Rita Maria, e tem lá tantos artesãos tão bons, né? E talvez a pessoa tá lá em casa, assim, numa crise danada, tira o S daí, ó, crie, né? Crie através desse artesanato que a gente passa aqui pra vocês, sai aí dessa crise aí, que eu tenho certeza. Levanta desse sofá agora, porque, olha, algo novo já está chegando até você, viu? Através desse programa maravilhoso, que é o Programa Arte Brasil, né? E dessa minha amiga, que eu sou suspeita pra falar dela, né? Essa menina é demais, gente, eu curto. Como é bom ter amigos, né? Bom demais. Meu Deus. Eu queria ensinar a fazer o ponto pipoca, né? E eu quero aprender. Esse ponto, gente, ele é legal, porque você pode fazer manta pra bebê, casaquinho pra bebê, como aquela moça que passou ali, você pode fazer um casaquinho de bebê, você pode fazer blusas, você pode fazer cachecol, pode ter um chá, ele fica legal com o ponto pipoca. Ele é muito engraçado esse ponto, eu acho ele muito lindo, então é bem legal. Ele é assim, ó, pra começar ele é múltiplo de 4, você precisa colocar de 4 em 4 pontos na sua agulha, por isso que eu coloquei 80, ok? Aí, a primeira carreira, Rita, elas vão fazer em ponto tricô, tá bom? A segunda carreira já começa aqui com asterisco. Asterisco, Rita, um monte de gente pergunta, mas o que que quer dizer isso? Asterisco quer dizer repetição. Eu sempre vou repetir aquilo que está aqui dentro. Se eu tivesse, por exemplo, um ponto aqui do lado de fora, tudo que está do lado de fora é só pra começar. E o que está dentro é o que vou repetir e é o que vai formar o meu desenho, ok? Então, a segunda carreira começa assim, ó, asterisco. Três pontos juntos em tricô. E depois, em seguida, em um único ponto, nós vamos fazer um meia, um tricô e um meia. Por quê? Quando eu faço três pontos juntos, eu tinha quatro. Se eu faço três pontos juntos, eu matei dois pontos, eu só fiquei com um. Então, eu vou ficar com dois. Se eu não substituir de volta esses dois pontos que eu perdi, na próxima carreira, já vai estar faltando esses pontos aí. Então, num único ponto, a gente faz um meia, um tricô e um meia. Eu já vou mostrar como é. Aí, a terceira carreira, de novo, tricô. A quarta carreira, Rita, eu vou inverter aqui a situação. Eu vou começar com um asterisco em um único ponto. Um meia, um tricô e um meia. E depois que eu vou fazer três pontos juntos em tricô. Por quê? Porque quando eu fiz a minha segunda carreira, as pipoquinhas ficaram numa posição. Nessa quarta carreira, eu não quero pipoquinha em cima de pipoquinha. Eu quero as pipoquinhas intercaladas, pra ficar diferente. Então, olha, se perceber aqui, ó, eles vão ficando intercalados e vão ficando até assim, ó, na diagonal. Então, ela não vai ficar em cima uma da outra. Esse ponto, ó, eu já fiz a minha primeira carreira em tricô. Agora, eu vou fazer a segunda. Então, eu começo lá, ó, com três pontos juntos em tricô. Eu conto um, dois, três, pego os três tudo junto, faço tricô. Pronto. Agora, num único ponto, que é esse daqui, eu vou fazer um meia, um tricô e um meia. Como que é isso, ó? Eu ponho o meu fio pra trás, eu faço um ponto meia, tá aqui feito, mas eu não derrubo esse da agulha. Eu permaneço tudo aqui como está. Trago o fio pra frente, ainda no mesmo ponto, eu vou fazer um tricô de novo. Não derrubo da agulha. Ó, já estou com dois pontos aqui. Paro, levo o meu fio pra trás e, novamente, no mesmo lugar, eu faço mais um ponto meia. Pronto. Se você contar, ó, lá, ó, eu já tenho os três, mas aquele um são quatro. Então, agora, eu posso derrubar esse da agulha. De novo, volto aqui pra frente, faço três pontos juntos em tricô. Tá aqui, ó, os três tudo junto. Pronto. Agora, só tem um ponto. Eu ponho meu fio pra trás, eu faço um ponto meia, não derrubo da agulha. Permanece. Trago o meu fio pra frente, faço um tricô no mesmo lugar, não derrubei da agulha. Põe o meu fio pra trás e faço um ponto meia no mesmo lugar. Pronto. Agora, eu já tenho os três, eu jogo fora da agulha. Então, esse é o ponto pipoca. Então, elas vão fazer isso 20 centímetros, vai fazer aquelas carreiras de diminuição. Até eu pus aqui, olha, de volta os pontos, vai ficar isso aqui, ó, com cinco pontos na agulha. Elas vão cortar aqui o fio, vão pegar aquela agulha de tapeçaria, venho aqui, olha. Pra colocar é sempre assim, Rita, olha, aperto bem, puxo bem aqui, tiro, fecho e coloco na agulha, olha. Ai, que facilidade. A gente fica perdendo tempo lá, né? É, tem gente que molha até assim na boca, né? Não precisa. É só você vir aqui, você passa o fio aqui em volta, segura ele puxando ele pra cá, olha, o máximo que você pode, tá? Aí ele já forma um biquinho. Forma um biquinho. Venho aqui e venho aqui e pego os cinco pontos, olha, passo todos eles aqui dentro, peguei os pontos, puxei, franziu, vai dobrar e costurar e vai costurar essa parte. Tá pronta a minha peça. Olha que facilidade. Gostou da ideia? Hum, mas então você vai gostar de uma outra ideia que a Vitória Quintal traz pra você, junto com a vitrine do artesanato. Gente, sugestões de cinco peças maravilhosas. Tem o DVD, ensinando a fazer o passo a passo, com todas as dicas, como você faz o ponto, tudo. Mas além do DVD, tem também a apostila. A apostila traz a receita, o fio que ela usou, a agulha, todas as informações. Então você aprende no DVD e aprende também com a apostila. Só que a vitrine do artesanato sempre faz aqui um serviço completo. Ela traz o DVD e a apostila, mas traz também 14 fios, fios coloridos, lindos, com a qualidade, com o discorrente. Tá aí, olha, é uma dica muito legal. E tem também as agulhas nesse kit. Então não vai faltar absolutamente nada pra você começar a produzir as peças que são sugeridas no DVD. Ligue agora 0800 380 2000. Ou pra quem é da Grande São Paulo, 3382 2000. Ou mesmo na loja virtual, a qualquer hora do dia ou da noite, vitrinedoartesanato.com.br. Ligou, pediu, ganha uma eco bag linda, que é exclusividade deste kit aqui, olha. Pra você guardar os seus fios e passear por aí. Então não perca tempo, entre em contato com a vitrine do artesanato e leve a Vitória Quintal pra casa. Porque levar a Vitória pra casa, eu tenho certeza que todo mundo quer, viu? Coisa boa. Pra você ensinar lá de pertinho. É, e às vezes a pessoa nem faz tricô e está assistindo aqui a TV. Mas a mãe ou a tia faz, então compra e dá de presente. E aí pede pra elas fazerem a peça diretamente pra você, né? Ó, que dica boa! É uma dica, né? Tá aí. Vitória, ficamos lindas e charmosas aqui, olha, com o gorrinho. Ai, que chique, deixa eu pôr aqui em você. Então arruma aí pra mim. Ó, tá vendo? Ele fica assim, ó. Olha que legal que fica. Olha que legal! Você ficou linda! Beijo, Vi! Beijo, ó. Pra vocês um super beijo, uma boa semana. E acredite em você, porque você é capaz, viu? É só você levantar daí e arregaçar as mangas, tá bom? E eu te espero no próximo programa. Beijo grande! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti